Se você sofre com frizz e ressecamento extremo dos fios, hoje vou te mostrar como tratar esse problema melhorando o seu shampoo. O shampoo comum acaba ressecando ainda mais os cabelos sensibilizados. Então se você fizer isso com o seu shampoo, você terá cabelos muito mais hidratados, macios e sem frizz. Então não se esquece de clicar no joinha, no like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo, né? Alcança mais pessoas e também faz com que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo e vai passar a te entregar todas as notificações de vídeos novos. Então clica no joinha, verifica a tua inscrição e bora pro vídeo, vem comigo! Mas antes de irmos ao vídeo, recadinho rápido. Meu cabelo não cai mais nenhum fio graças ao suplemento capilar que eu tô tomando. É o cabelo de deusa. Ele é maravilhoso, gente! Reduz a queda em 97% e acelera o crescimento em 5 vezes mais. Tem todas as vitaminas e minerais que o cabelo precisa. Tem fórmula 100% natural e sem contraindicações. Basta tomar um por dia, como eu faço, e os efeitos já aparecem nos primeiros 15 dias de uso. Mas lembrando que o tratamento é de 3 a 6 meses. Compre somente pelo link indicado na descrição desse vídeo, que é o site oficial e é garantia de você receber o seu suplemento cabelo de deusa na sua casa. E use o cupom LUCIANA para ganhar um desconto lá no final da sua compra. Vamos ao vídeo! A dica é muito simples, porém super potente. Então você vai precisar de 100ml de shampoo de coco. Gente, tem que ser shampoo de coco, porque o shampoo de coco já é um shampoo nutritivo. Ele já é um shampoo coco, né? Ele é muito bom para cabelo ressecado. Então o shampoo de coco é essencial para essa receita. E pode ser qualquer marca, tá? Eu estou usando aí da Dove, mas pode ser qualquer marca de shampoo de coco. Nesse shampoo você vai adicionar 2 colheres de sopa de leite de coco. Pode ser o leite de coco natural ou o que a gente compra no supermercado, tá? O leite de coco é extremamente hidratante e nutritivo para os fios. Reduz volume, frizz e alinha os fios. E para ajudar no crescimento e também combater a queda, gente, esse shampoo vai ficar um espetáculo. Eu vou adicionar 1 colher de chá de óleo de rícino. Pronto, é só isso. Agora é só misturar muito bem e passar esse shampoo para um fracinho limpo com tampa. Esse shampoo é válido por 30 dias. Você pode guardar no seu box mesmo longe da luz. Você vai usar esse shampoo no cabelo úmido, obviamente, né? Você vai massagear o couro cabeludo e depois puxar a esfuma para as pontas. E você pode repetir esse processo. Após a lavagem você pode hidratar, pode condicionar normalmente. Esse shampoo você pode usar todos os dias, caso você lave o cabelo todos os dias. Ou você pode usar lavagem sim, lavagem não. Ou pode revisar com outros shampoos também. Se gostou do vídeo, clica no joinha, comenta e não saia do canal. Assista mais um vídeo clicando na tela. Beijo, gente. Fica com Deus.